Em Goiânia, para receber a primeira dose da vacina, é preciso ter 17 anos completos. Também começam a ser vacinados adolescentes que possuem deficiências, comorbidades, gestantes e puérperas. Todos os adolescentes com mais de 17 anos completos, tem que ser 17 anos completos, que podem se vacinar, deverão fazer por agendamento. A Pfizer é a única vacina contra a Covid-19 autorizada pela Anvisa para aplicação em adolescentes até o momento. A Aparecida de Goiânia também começa a vacinar jovens com 17 anos de idade nesta quarta-feira. Eles vão contar com oito postos de vacinação espalhados pela cidade para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. É preciso levar documento de identidade, CPF ou cartão do SUS e também um comprovante de endereço. Para receber a dose nas unidades básicas de saúde, é preciso fazer agendamento. Já no drive-thru da cidade, a administrativa, que funciona das oito da manhã até as seis horas da tarde, a vacinação é por livre demanda. A intenção do nosso município é sempre vacinar e ampliar cada dia mais. Então, à medida que nós recebermos uma nova remessa do Ministério da Saúde, a gente vai estar ampliando a vacinação para esses adolescentes. Em Anápolis, cinco pontos da cidade vão fazer a vacinação dos adolescentes com idades entre 13 e 16 anos. Estará disponível para estudantes serem vacinados os postos da Uni Evangélica, Antigo Sereste, Unidade do Arco-Íris, Unidade do Bairro de Lourdes e Ginásio Internacional Nilton de Farias. Em Goiás, mais de 4 milhões e 400 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 60% da população. E pouco mais de 2 milhões e 173 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina, o que representa 30% dos goianos.